E para a mulher que o balão vai começar Tu não deu valor e agora vai te estrepar Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Quem na vada ou tu me escuta? Sei que a tua mente imagina nós na cama Eu tô gostoso, fêmea, lala de pijama Amor, não se acostuma Se apaixonar é complicado De corola blindado, desce Jack e Honey Tá tudo tomado pela tropa do homem Temor lá de quatro, faz o seu nome De vestite na praga, te avistrei de longe Mas é que de alguma forma a gente se encaixa Minha amidade tá fazendo falta Covadinho que ela faz Arraba, sentada brava Que menina, um perigosa Quero replay daquela noite Ela sentando na peró Atrivida, um venenosa Eu viciei na sentada da lura da xeréca rosa Que menina, um perigosa Quero replay daquela noite Ela sentando na peró Atrivida, um venenosa Eu viciei na sentada da lura da xeréca rosa Que menina Vai, joga de ladinho Eu vou com carinho Ela quer que o porço Ela bota a mão Depois bota a pô Nós é vida lúcia Solta, cheluz Eu vou com carinho Ela quer que o porço Ela bota a mão Depois bota a pô Ela gosta que nós É vida lúcia Ela ama que... Já foi com carinho Mas vou com carinho Mas ele, ele vai Oh, oh O gatinho está atrás de mim de novo Ele está fulgioso por mim Eu acho que eu vi o gatinho O gatinho é um jambinho na chada Bacatucá Broto, bacatucá Menina da boca de mel, onde cê tá? Pede boca, empina e toma Pede boca, empina e toma Eu vou te empurrar Pede boca, empina e toma Pede boca, empina e toma Eu vou te empurrar Nada, nada, vende, quebra e desce pra vilão Mas não me apega o bandido, não demora não Só no escondidinho que eu vou te dar gatucadão Só no escondidinho que eu vou te dar gatucadão Pebequinha, malvada Descendo ela trava, diz que começou e não para Quer tomar sarrada, quer, quer, quer tomar Põe café, quer, quer tomar Pebequinha Olha a pesadinha dela, muito gostando de ela Eu vou até bater palma Para bater ela, olha a pesadinha dela Muito doida, eu vi ela Eu vou até... Mas aquela posição do seu fake 202, 0 a nossa, sua rede Dê-me só um pouquinho Dê-me, tem o fim Relaxa numa setinha Dê-me, tem o fim É assim que a vida é sua, mas meu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo tem é meu Tem tudo pra gente viver Linda De querer te dar, se vai Minha preferida Prefiro pra te pedir mais Dê-me, tem o fim 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 Você acaba sentando, eu já saquei seu plano O Lé me diz por que ser assim Deixa essa rapa colar de mim Que é por depois sem amor, vem pra cá sem sentimentos Trampadu, sem amor, sua moleque safado parece até que não tem coração Trampadu, sem amor, sua moleque safado parece até que não tem coração Problema é seu se você se moveu, sua menduca de dia ele é um putão Problema é seu se você se moveu, sua menduca de dia ele é um putão Problema é seu se você se moveu, sua menduca de dia ele é um putão É creonelas, pô! Pezinho, 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 pezinho Ombri, 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 ombri Bate, soga, sobe, joga, 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 joga Bata, e seu balinho tá com longa, é sem a tropa da filha Ela vai me jogando na roda do lança, bosta é o cara que ela tá na banda Ela vai me jogando na roda do lança, bosta Ela gemeu quando eu botei dentro, boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, boca tocada novinha no tapento Ela gemeu quando eu botei dentro Oi! Oi! Para, para, para e ver a joca vem, vem as vezes Rap, 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 rap Relaxa, você tá mais... Eu e minha cachorra, ao, ao, da batinha, deita e rola, olha o meu visual Sl Но livre 4-1, ideia falada eu posso passar um mal Quando mas abano, rasguei o ó, ao, 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 em minha cachorra, ao, ao, ao... Longe de mim assim não dá, não dá Então senta aqui pra melhorar Estou junto sentando o bundão Conciliação, mas desse bebê não para não É minha paixão Então senta a fata Olha o movimento da danada Só falta tomar essa tacão na raba Hoje é sequência só de botar Sem jantar Quando liga lá dentro da rama Quem me achar me procurar na festa Dê peste com bonde e dá essa peca As mais linda faz maquinha cara que não presta Quem me estiga vem na pique se amarra na peça Quando joga bunda eu começo a pensar Não dá nada, tu não vale nada Tem que exaltar samba, eu chonei na pessoa errada Bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você Que me bota, bota, que fode, fode, custoso Que me, que me bota, bota, que fode, fode, custoso Acusar down, cara fechado, custorado, bosto, bosto, boso, bosto Que é uma condição, joga pra Raul Joga pra ladrão Joga pra Raul Joga pra ladrão Para trás, e pra mim tanto Faz e pra mim tanto Vou voltar a curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e pensar, ela nem me engostou Todo dia, a chota apertadinha Ela adora a ousadia Tá querendo leite, puta Eu te faço um lembrete, vai chupando Meu cachete, vem chupando Meu cachete, vai chupando Meu cachete, vem chupando Meu cachete, vem chupando Vem me, vem me dar mamadeira Doida pra mamar os pias Minha pepequinha, aperto Minha pepequinha, aperto Minha pepequinha, me chama de vocês E tu tá querendo leite, puta Eu te faço um lembrete, vai chupando Vem me, vem me dar mamadeira Doida pra mamar os pias Minha pepequinha, me chama de mim Minha pepequinha, me chama de mim Minha pepequinha, toma meu chupando Toma peru Você abrindo perna Pula, pulando, pulando, pulando Pula Pula, pulando, pulando Pula, pulando, pulando Pula, pulando, pulando Carícias e amassos Foi muito lindo, tenho que contar um relato Mais dois pelado Dentro do carro Convidou fechado E o som tocando baixo De lado De quatro Vai amor, seu seja furado Meu amado Eu sei que a vida é sua Mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu Mas o motivo sempre é eu Será que dá pra entender? Se eu tô te querendo Só volta você lutar Tá difícil, entendeu? Eu vou ter que descer Hoje eu vou pedir a sua mão Tu joga Isso mexe com meu coração Gostosa Sabe como mexer de tensão Adora Pode me deixar a mão Eu não sei What the fuck Do, do 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 Might control Mas é just o voodoo Just o voodoo Sub e do father Quero control Mas é just o voodoo Just o voodoo Just o voodoo Вoodoo Quero control Mas é just o voodoo Just o voodoo Sub e do Back to your voltio Vem aqui com a mente fode, porque malandro é malandra Sabe que o time que bama O Dubaí, Dubaí O 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 Dubaí Tô, se faz de cove, ele lá no castigo Macaco round Bota o bote, bota o balão pra subir Espirro, lança o balão E a partir desse momento Taca aqui 11 por 15 Dumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbum Dumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumb Municipal B entschieden que o jeito que você tá Maldade sua doce Tô apaixonatinho nessa sentada Docinho Tô apaixonatinho nessa sentada Isso tá é culpa sua, quando desce sobe é bola Entra, maldade soa Tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Vim na louca brigando de madrugada Sempre meio de um rapaz viciado perdido na alma safada Maldade Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa sentada Toda vai pra praça, sempre pronta em casa Tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Completamente viciado na rapadeira Não quero mais nada pra viver testado Que carinho me olhando, chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando, que eu vou te empurrando Vou te empurrando, me olha com essa cara Me respeita Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu Brasil Brasil Be carinho me, com força por cima do meu O Brasil Carinho me, tudo, cara de mal Ela joga na cara de mal O Brasil, tudo, cara de mal Ela joga na cara de mal Todo mundo, tudo, cara de mal Ela joga na cara de mal O Brasil, pra fazer ojo aqui Nó pega, taca dentro Depois só deixa vir Depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Pim gostoso pra fazer o jogo aqui Pim gostoso Caixa d'água, terra do copai Caixa d'água, terra do copai Menina, tô te olhando, você é linda demais Tô dançando desse jeito, já sei que me sinto Tu vai levar colocada Vai mais toma açúcar Ela virando o olhinho e eu só macetando Ela pedindo bota, bota e eu bó Botando ela virando o olhinho e eu só macetando É bom, é bom Coisa linda, bebê Hoje é eu e você Vemo lá sentando bem Vem com a tropa do mantém Vou chamar pra fuder Na ondinha do MD Sacanagem hoje tem Não tem jeito, nós é o trem Então empina Ah, rebola pra mim Pra que o prazer é certo, se grama Eu só lamento É só uma portada na novinha Uma portada É só uma insegura As menina do TikTok E o livio vai mandar Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai devagarinho Começando a revoar Vai devagarinho Começando a flexionar Demarcação Marcação Marcação Não, não se esconde Não, não se esconde Vucu, 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 vucu Carro caderno Você é vucu, vucu, vucu Vem, vem, vamo nessa De marcação Marcação Eu fode com isso em amor Pode, pode com gente Eu fode com isso em amor Pode, pode gostar de comigo Essa é só uma botada na novinha Pula É só uma botada na novinha Uma bota Eu amo a tua mulher, tá me dizendo Vai malvadinho, vai malvadinho Deife, Deife, meu marreto Vai malvadinho, vai malvadinho Esse é, esse é, esse é meu marreto Costurado, bigode fino Só paga com a de duzentos Ai, careiro Hoje, hoje, hoje eu quero você Hoje quando ele pega Fico, checa meu cabelo Da canção na bunda E de agosto, atento Esse é, esse é meu marreto Esse é, esse é meu marreto Esse é, esse é meu marreto Eu vou agora nós dos dois Vou bolar, um pra nós fumar Quando eu tô pegando, tô prendendo com essa Segura a fumaça, depois de soltar Olha lá, entra na vida, ela chama Esquece da baguinha, não quer dar Seja devagar o amor, só quer pra nós Se matar aí Vamos nessa, bebês Mas se você quiser, te pego de lá, te capo de baixo Sua cabeça, te pego de jeito, com chuzinha Mas se você quiser, solta aquele tabuazinho Puxa a espada, viagem Caralho Puxa a tropa de LK Minha tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana tua fama De periculosa, cê tá no comando Boa noite, você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos Gosta de bailar No bailão Gosta de bailar Pina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Tô batida do nada, ela pinta, dançarina Tô batida do nada, ela pinta, dançarina Sou a tão bemара, tape, dançarina O peitozinho primeiro Mas eu sempre pego viagem Pra juntar com as amigas pra dar sentada Aprende a chave de um jeito comum Gosto de poder com ela Porque ela tem o tom diferente Que é o que as outras não E aí princesa Eu já sei, eu te falei Calma, princesa, tu vapo, vapo, vai rolar Muitos viagens de avião Uma princesa com insusão Só batom, costume malvadão Já joga, deixa o castgaron Jogante queinal tapezão Vai cantar no meu coração Muitos viagens de avião Uma princesa com insusão Para essa malgada, ela só quer sucatão, sentadinha e rebolada, vai ser papá, papá Para essa malgada, ela só quer sucatão, sentadinha e rebolada, vai ser papá, papá Quis lembrar do tempo que nós dois matava, ó lá lá, era só tapada na boneca, dá nada Vai tomar sessão de trap, igual toma batada Não pode papá, né-da-da-da-da, podem tentar, mas não vão me pegar Derro nem um, du-du-du-du, como eu vou delerro bem um por um Pcido em fazendo de tudo, vai se atingir, eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais Fica pra mim o que você quer de não, eu não sei, eu não sei Você não vai fraçar, você não vai sair, eu não sei Eu me voy com minhas famílias, eu decide Se fosse pra fazer o pedido eu gosto de te me morrer A data de roupa eu me trocava pra fazer Elas falam isso, ela tronco Essa é a sua, 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 essa é a sua Deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo Bandido do TikTok, dessa balança na Glock, ela que é maquinha no shot Pra ver que a tropa tá forte, ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Essa fazia do TikTok, ela quer julgada, julgada Esse teu beijo vagabundo, carinha de que não vale nada A vontade de morder, apertar, levar pra casa A vontade de morder, apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de que não vale nada A vontade de morder, apertar, levar pra casa A vontade de morder, apertar, levar pra casa As pernas da manhã, o meu coletão dói Por isso que eu tô de madeira E o nome é tudo que eu colar O meu amigo do dedo De uma dica que eu sinto A dica que eu sinto Para, trava, e tá de água Cadê se ela tem em casa, mulher? Até que ela tava, ela vai É, 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 é Calma Respira, relaxa nova Vem, 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 vem piranha Vem sapada, vou botar Vem, vou botar Vai fazer oposição Esse é ladrão Esse é ladrão Esse é ladrão Trava na pose e faz caralho Vem, 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 vem Vai, vai, trava Para, prendeira do tique Vai pegar assim Vú, vú Vai, cara Então joga o cabelo Vú, dá, dá aquela cavalo É vá, 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 tcheca, tcheca Balança, hombrinho, balança, hombrinho Estou no passinho Vai, 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 vai Vamos lá, bebê Pega, pega, pega o ritmo Oi, novinha Senta na piroca do trafica Vai acabar vendo na putotinha Hoje o senão vai te fuzilar Fuzilar do que é corrada Bandido do tic-toc Desça balança na glock Ela que é maquinha no shot Pra ver que a tropa tá forte Ela que é jogada 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 Ela que é safadinha do tic-toc Ela que é jogada Ela que é jogada Ela que é jogada Com pressão, vá por vá por um malvadão Uh, ela manda beijo, faz carão De quatro, de quatro, de beijão Vai contar com o coração Uh, minha cavala mesmo Do peitinho e do bundão Tic-toc e ela faz Os irmãos da facção Vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão Por que na linha nós não falo Cheirando a T1, T1 no meu pano Tô virgulado, invejoso babando Ovo pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca Os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calma, segue em frente Nós não é de ré, cheirando a... Bola, bola, bola Aqui na peia Aqui na peia É o tamborzão rolando Bola, bola Bola, bola Vai Jojo, manda pra ela Rebola, rebola, rebola É só os três macetes Para tudo, só você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho Eu vou quica, pica, pica Quica, pica, pica, pica Quica, pica, pica Pra você, quica, pica O final muito satisfatório Viagem de avião, uma princesa Passamos a batu, vapo do malvadão Uh, ela joga beijo Faz carode, pa, 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 pa Tesão, vai com calma no meu coração Uh, ela joga a droga, droga Bronte, pa, 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 tesão Vai com calma no meu coração Uh, ela joga a droga, droga Droga, 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 droga Tesão, vai com calma no meu coração Uh, eu disse O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pinha esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece a andar em mim Eu nunca vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim E pinha esse rabetão Ela já tá louca Para, trava Eita as águas, cabelo Vai descer até embaixo Até que ela tá evocada É papo Calma, expira Relaxa nova Ao dia de a alma Precisamos Eu vou pro voto do malvadão Oh Ela joga a beijo Faz caramba Desca, desca, desca E tesão Vai com calma no meu coração Oh Ela joga, joga, joga Pra onde? Desca, desca E tesão Vai com calma no meu coração Oh Ela joga, joga, joga Dota, joga, joga Dota, joga Vaca, joga Vai com calma no meu coração Oh